Tudo começou com a população informando a polícia que havia ouvido alguns disparos no bairro da zona leste de Londrina. Aí os policiais foram até lá, abordaram o rapaz que foi apontado pelos moradores como sendo o autor desses disparos. Com ele não havia nada, não foi encontrado nada. Aí foram até a casa no porão dessa residência e sim a polícia encontrou uma pistola calibre .380, dois revólveres calibre .32, um simulacro que imita uma arma e máscaras, aquelas máscaras bem esquisitas. O rapaz vai responder por porte ilegal de arma, mas de acordo com a polícia militar, ele é suspeito de usar todo esse material, as armas e as máscaras para praticar assaltos aqui na cidade. Então esse caso aí também deve ser investigado, apurado com mais rigor pela polícia da cidade.